Conforme uma nota informativa, a assinatura do Memorando de Entendimento será o primeiro passo de candidatura deste Património Histórico Nacional a Património da Humanidade. Outro assunto abordado durante a reunião entre os dois titulares da Pasta da Cultura foi a doação de materiais técnicos para as salas de espetáculos de Cabo Verde no âmbito do Programa de Internacionalização do Teatro Cabo Verdeano, equipamentos que, segundo a nota do Ministério da Cultura, irão garantir maior qualidade nas apresentações artísticas e culturais no país. Outro sim, o governante salientou a sua prioridade neste mandato com aposta nos artistas, pelo que conta com a parceria de Portugal para futuras mobilizações artísticas e de exposições, trocas de experiências, capacitação dos fazedores e agentes culturais. Durante a sua estar em Portugal, o ministro Abraão Vicente realizou visitas ao Centro Cultural Cabo Verde e ao Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal para prestigiar a exposição badia de uma artesã caboverdiana. Legenda Adriana Zanotto